Música Oi indignades, tudo bem com vocês? Eu peço desculpas, esse vídeo era pra ter saído na terça-feira Era pra ter saído outro vídeo nessa quinta-feira E eu não consegui fazer esses vídeos antes Eu já expliquei na comunidade porque que tudo atrasou essa semana Muito obrigada por terem sido tão compreensivos Muito obrigada por todas as mensagens de carinho que eu recebi Vocês são maravilhosas Mas hoje finalmente estou postando esse episódio Esse vídeo que eu sofri pra conseguir postar ele antes do episódio de hoje Porque assim, a equipe inteira da Crew Universe está falando que um dos melhores episódios É o Mystery Universe que estreia hoje à noite Então eu tenho certeza que vai ter assunto pra falar sobre ele semana que vem Então eu estou feliz que eu consegui postar esse vídeo antes E queria aproveitar esse vídeo pra dizer que o vídeo da Ingrid e a Teórica Ia ter saído nessa quinta-feira Eu tive que adiar ele pra semana que vem Eu vou tentar postar ele domingo ou segunda Mas eu não prometo nada por enquanto Terço provavelmente vai ter vídeo de Steven mesmo E amanhã tem vídeo de Del House Então eu deixei de vídeo no canal Muitas coisas pra vocês assistirem durante a quarentena, ok? Enfim, eu sei que esse tema talvez já esteja meio morto Mas eu sinto que eu precisava falar dele Muita gente me pediu pra falar dele no canal E eu tretei por causa dele no Twitter Então eu acho que eu precisava ser mais educativa e compreensiva E fazer um vídeo que explicasse isso aqui direito Bom, pra quem não sabe, pra quem não viu meu post, não viu meu Twitter Não tá totalmente alheio Uma ex-artista de storyboard da equipe de Steven Universo Chamada Maya Peterson Ela fez um... ela tweetou falando Que o episódio em Dreams foi meio que o episódio de despedida da Peridot E que até então isso não tinha ficado claro E por isso ela tava tweetando sobre isso Porque ela queria deixar... Ela queria meio que canonizar essa informação E ela disse que a Peridot, ela é assexual e arrombante E ela também disse que a Peridot não é sobre fusões No sentido de tipo, sabe quando você fala tipo Ai, uma amizade não é sobre estar lá o tempo todo Ela é sobre blá 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 Nesse sentido que ela falou Então meio que a gente pode tributar que ela disse que a Peridot não gosta de fusões A Peridot já deixou isso claro Desde o começo, ok? Não tem como vocês falarem que isso não tava explícito no desenho Porque tava assim Desde o primeiro episódio em que a Peridot se junta com as Crystal James Ela mostra que ela não entende a fusão Ela não entende porque que a Garnet tá fundida o tempo todo Ela até tenta se forçar a fundir e não consegue E eventualmente ela percebe que ela não precisa disso pra vida dela E caso isso não tenha ficado claro pra vocês desde então A Rebeca tinha feito um livro sobre fusões Que é basicamente um livro de educação sexual metafórico, assim E a Peridot é usada como exemplo Pra dizer que algumas pessoas não querem se fundir e tá tudo bem E eu já tinha falado isso sobre no canal, tá? Então eu teorizava que a Peridot era sexual há muito tempo E agora foi confirmado Só que com essa confirmação Muitas pessoas começaram a surtar Achando que isso significava o fim de Lapidot E vamos falar sobre essas coisas aos poucos, né? Primeiro de tudo, gente Eu acho um absurdo botar um chip acima da sexualidade de uma pessoa, entendeu? Porque se, por exemplo, fosse um casal hétero Que não ficou junto porque um personagem se revelou gay no final da temporada Isso seria extremamente problemático, não seria? Então por que que é normal as pessoas surtarem porque o casal delas não vai ficar junto Porque uma das personagens é a sexual e a romântica Entendeu? É uma coisa a ser levada em consideração Antes da gente começar essa discussão A segunda é que, assim, as pessoas saem falando por aí Sem pesquisar antes E acontece que as sexuais e a românticos podem sim namorar Porque a pessoa sexual é uma pessoa que ela tem pouca ou nenhuma atração sexual E atração é diferente de desejo Então acontece só que ela, tipo, olha pra uma pessoa e não pensa Quero fazer sexo com as pessoas, entendeu? As sexuais podem ter usar, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra Eles podem ter relações e alguns não gostam mesmo Não querem, não tem interesse E ainda assim podem ter relacionamento sem sexo, gente Afinal, sexo não é a base dos relacionamentos Se for do seu, acho que você precisa ter uma conversa com a pessoa Ou que você namora Mas enfim Só que a parte arromântica fica um pouco mais complexa Porque pessoas arromânticas são pessoas que não sentem Que não sentem nem um pouco ou que sentem pouca atração romântica Ou seja, a vontade de estar num relacionamento com uma pessoa específica Mas, assim como funciona para os assexuais As pessoas arromânticas, elas podem ter o desejo de estar num relacionamento Elas só não sentem esse desejo voltado às pessoas Para quem elas se interessam É um pouco confuso, tá? Eu sei, é muita coisa para absorver a princípio Mas existe, tá? Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais a respeito Vocês vão achar links que talvez expliquem até melhor do que eu Mas então existem pessoas assexuais que têm relacionamentos Existem pessoas arromânticas que têm relacionamento Inclusive existe um tipo de relacionamento que é comum entre pessoas arromânticas Chamado queer platônico Que basicamente são pessoas com quem elas gostariam de conviver o tempo todo Mesmo que elas não tenham exatamente atitudes românticas Tipo, beijinhos com essas pessoas E é tipo, é como se fosse um acordo dos dois lados De que elas estão juntas Mesmo não tendo isso Até porque muitas pessoas não querem ficar sozinhas Simplesmente isso, entendeu? Elas não sentam em relação sexual, não sentam em relação romântica Mas também não querem ficar sozinhas Então elas podem entrar nesse tipo de relacionamento O que isso significa pra Lapidote? Quer dizer que a gente nunca vai ver a fusão entre essas duas? Não necessariamente Como eu já disse Pode ser que elas entrassem num relacionamento, numa fusão Sim, porque uma coisa quer dizer a outra Mas como a Maya já disse que a Peridote não é sobre fusões Muito provavelmente as duas não vão se fundir Isso quer dizer que a Lapidote acabou? Quer dizer que a gente não pode tipar elas? Claro que não, gente Até porque fusão não é o único símbolo de um relacionamento, entendeu? O Greg e a Rose nunca se fundiram E eles estão num relacionamento As visoras não estão fundidas E estão num relacionamento Se a gente for lá pra pensar Na verdade a Garnet é a exceção do rolê Entendeu? Então, tipo Não é porque Lapis e Peridote não se fundam Que elas não podem ser namoradas Entendeu? Então já começa por aí Não quer dizer que a Lapidote acabou Não quer dizer, sabe? Que elas não possam ficar juntas Não quer dizer que o Chip morreu Entendeu? Não, pelo contrário Eu shico elas demais Espero que elas fiquem juntas E acho que isso não significa Que as duas precisem se fundir Pra provar que o relacionamento delas é válido Entendeu? Além disso Pode ser que elas se fundam durante uma batalha Não necessariamente a fusão acontece Por causa de um relacionamento Tem muitas fusões que acontecem por batalha E se acontecesse por uma batalha Eu não acho que seria problemático Porque seria um momento ali que tipo Opa! A gente precisa fazer isso pra salvar Sei lá, o Steven Ou whatever Mas eu acho que o problema tá Nas pessoas continuarem insistindo Pra que aconteça Porque isso é você invisibilizar a pessoa sexual e a romântica Entendeu? Ou a Roace Inclusive até nem falei sobre isso Mas é como se fosse a sigla de uma pessoa Que é a sexual e a romântica O diminutivo é a Roace Mas enfim Isso é como se você estivesse invisibilizando A sexualidade da Peridote Entendeu? Você querer forçar ela a ficar num relacionamento de fusão Isso sim é extremamente problemático Então assim, resumo da ópera desse vídeo Você pode querer que as duas fiquem juntas? Sim Você pode querer que elas mostrem a fusão numa batalha? Sim Mas que seja mais porque você quer ver o design delas Do que porque você acha que o relacionamento delas precisa evoluir pra isso Da mesma forma você também pode querer ver, por exemplo Artes conceituais dos criadores de Steven Universe Que mostrem como seria se elas estivessem numa fusão Qual seria a pedra que elas virariam Mas de novo, não querendo usar isso meio que pra oficializar o relacionamento delas Porque elas não precisam de uma fusão pra que o relacionamento delas seja oficializado Entenderam? Eu espero que tenha ficado claro Tirem as dúvidas aqui Sejam educados Eu tiro Eu respondo o comentário de todo mundo que precisar Aqui, ok? É isso Eu queria agradecer os membros do canal a partir do Universo Safira Vitor Marra, Larimar, Lazuli E a Tia Nanami João Souza, Rassan Matos e Amedia Muito obrigada por serem membros Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro Clique em Seja Membro aqui embaixo Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal E de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo